O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty! Oi! Você já está indo dormir, Hello Kitty? Aham! Como que será que a Hello Kitty está sonhando? Vamos lá, meu fiel escudeiro! Vamos espalhar alegria e fofura por todos os lugares! E aí, Hello Kitty? Como você dormiu? Dormi magicamente! Ah, legal! Assim é um ótimo jeito de começar o dia! Bom dia, Hello Kitty! Bom dia!